Eu começo esse vídeo com a seguinte pergunta, quem está no comando da sua vida? Será que você está vivendo em prol dos impulsos, os estímulos do teu corpo, os estímulos da sociedade? Quem está no controle da sua vida? Será que são os problemas, os desentendimentos, a escassez, a doença que está dominando os seus pensamentos? Você vem vivendo como diz a música, deixa a vida me levar? Por que você, ao invés de deixar isso aí te dominar, você não assume a responsabilidade da sua vida como o principal co-criador da sua realidade? Primeiramente, antes de a pessoa sequer pensar em entender como utilizar o poder da emanação, da co-criação, para poder conseguir os resultados que você tanto almeja, para obter uma vida diferente do que você vem obtendo, Primeira coisa, é a capacidade de abstração, é a capacidade de entender que você é responsável, você precisa interiorizar, você precisa colocar isso dentro de você, eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pela minha vida, você precisa entender isso de uma vez por todas, por todas. Tiago, eu tenho uma determinada doença, eu sou responsável por essa doença? Sim. A doença, na verdade, ela é uma benfentoria, ela é um reflexo, ela está te mostrando que existe um problema, existe uma desordem energética, e você precisa equilibrar, porque tudo é energia e vibração, não esqueça disso, tudo é energia e vibração. Essa matéria que a gente tanto gosta, que a gente tanto toca, ela é energia em movimento, ela é vibração, e você também em si é energia, e foi dado a você um poder de co-criação e potencial, nós somos a imagem e semelhança, como Jesus Cristo mesmo disse em João, vós são os deuses, então nós somos deuses, nós somos co-criadores, isso nos foi dado por ser filhos do Pai Eterno. Então, você não veio nesse mundo para ficar sofrendo, para ter desentendimentos, tristeza, doença, você veio nesse mundo aqui para poder aprender, para poder experienciar. Então, chegou o momento de você fazer uma reflexão interna, você entender que você é co-criação, que você é o co-criador, e entender e refletir a respeito de todos os problemas que você vem vivendo, e pensar em qual a sua responsabilidade nisso. Aliás, é uma pergunta muito boa para você sair de um determinado problema, é perguntar a si mesmo, qual é a minha responsabilidade nisso? Tem que parar com essa questão de uma vez por todas, de tentar transferir responsabilidade para o que está fora, ou para o pai, ou para a mãe, ou para o governo, ou para Deus, que é muito comum, porque Deus deixa acontecer isso, porque Deus aquilo, isso é tudo um processo de transferência que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com ninguém, tem a ver com você mesmo. Então, pense, qual é a minha responsabilidade nisso? A partir do momento que você encontrar com a responsabilidade nisso, você precisa ter uma postura diferente, você precisa pensar e agir de uma determinada forma, de uma forma que seja totalmente diferente da forma como você vem vivendo. E para isso, é muito importante você se desligar dessas notícias de tristeza, os negativos, eles se alimentam de toda essa energia do medo, você precisa se desligar disso, para que você volte para si mesmo e conecte-se, conecte com a, você se conectar com a mente divina. É isso que você precisa. Quando você fizer isso, você vai ver o quanto que a sua vida vai se transformar.